Música Nossa parada agora é aqui na Decore Gold. Você que ainda não conhece a loja, essa é a tua oportunidade de vir até aqui conhecer esse novo showroom. Peças realmente trazem muito luxo e sofisticação ao seu ambiente. E o melhor de tudo, o preço é um preço diferenciado no mercado. Você conta ainda com uma assistência personalizada e especial para cada caso, que vai até a sua casa com você, te ajuda a dar dicas na hora de decorar. Enfim, aqui você vai encontrar também, além desse luxo, desse bom preço, tendências no mercado. Então você que acompanha todas essas revistas de tendência de casa, ou que vai até Casa Cor, por exemplo, você vai encontrar as tendências aqui na Decore Gold. A minha sugestão de hoje é que você venha conhecer esse novo showroom, algumas peças novas para você, que estão realmente muito bonitas, trazendo essas tendências de mercado que eu falei, em várias cores. Você consegue montar o seu cômodo aí da sua casa, utilizando móveis coloridos, por exemplo, ou optando também pelas cores neutras. Fica aí um pouquinho agora com mais Decore Gold pra você. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal